Eu passei agora pelo Vale das Pedrinhas e o nosso carro foi parado por uma guarnição policial, por uma viatura policial. No começo a gente não entendeu, ouviu a sirene, mas seguimos e aí aumentou e de repente o policial, com a arma do lado de fora apontada para o meu carro, começou a gritar, os policiais, não foi somente uma arma, né? Gritava, desce do carro, porra! E nós saímos com as mãos na cabeça. Em nenhum momento eu falei que eu era deputada e eu levantei do carro e botei as mãos na cabeça, mas depois ele me reconheceu e mudou o tom da abordagem. A sensação é que por um triz a gente não está todo mundo morto hoje. Urgente, governador Jerônimo, precisamos das câmeras no fordamento policial.